Está chegando um dos momentos mais aguardados pelos estudantes que querem iniciar o curso de medicina no próximo ano. O vestibular das Ciências Médicas de Minas Gerais é, sem dúvidas, uma das provas mais esperadas e disputadas. A aplicação da prova será realizada no dia 20 de outubro, domingo. Se você faz parte desse time ou conhece alguém que vai realizar a prova, assista esse vídeo e veja as principais mudanças em relação à estrutura da prova. 1. O exame vai contar com 10 questões de matemática, 14 questões de biologia, 4 de física e 8 de química. 2. Já a prova de linguagens conta agora com 24 questões, sendo metade da língua inglesa. As outras 12 questões serão divididas em 8 de linguagens e 4 de literatura. 3. As questões de literatura serão focadas somente no romance O Último Conhaque. Lançado em 1995, do autor mineiro Carlos Herculano Lopes. Dica extra pra vocês! O professor de literatura do Colégio Pré-Vestibular Determinante Flávio de Castro fez uma análise detalhada e um resumo da obra em uma live no YouTube. 4. E pra finalizar, vale reforçar que na redação nada muda, a estrutura continua a mesma. Gostou das dicas? Se prepare e faça uma excelente prova!